São dois, são quatro, são seis, são oito Vermelha, verde, marrom e azul Puxam, carguem, empurram vagões É uma equipe de campeões Tomas e seus amigos Por que você foi, partiu, mamarinho? Que saudade que eu sinto de tu tudinho E desde a época que eu parti você ficou Mas foi a atividade aqui no meu quintal todinho Agora eu voltei e você partiu Não acredito, não acredito, não acredito boladão O meu cachorro com 20 anos partiu, irmão O Magalinho, você...